Música Alô, Nação Rubro Negra, galera da Flágeral TV Amanhã teremos mais uma partida difícil, complicada Dessa vez contra o Atlético Paranaense em Curitiba Eu vou dizer alguns tópicos que são de dificuldade para o Flamengo Primeiro, o horário das 11 horas Não é um horário que o Flamengo está habituado a jogar E nenhum clube, na verdade, está habituado a jogar Então isso daí dificulta A temperatura, por exemplo, sexta-feira, ontem Fez 10 graus pela manhã em Curitiba É muito frio, o Flamengo também não está habituado a uma temperatura assim Nem jogador estrangeiro está habituado a jogar com um frio tão intenso Outro detalhe, o gramado é um gramado sintético Totalmente diferente de uma grama natural Isso daí é mais um obstáculo, mais um empecilho para nós E temos um tabu de 44 anos Que o Flamengo, pelo brasileiro, para ficar bem claro Não vence o Atlético Paranaense lá em Curitiba Mas tabu foi feito para ser quebrado E amanhã, se tudo correr bem, nós vamos quebrar esse tabu O time do Atlético Paranaense Ele não terá Marcelo Cirino, que está contundido Ele terá, possivelmente, a volta do Pablo Ele já vai ter condições de jogar Ele é um artilheiro do Atlético Paranaense Ele estava suspenso Na última partida ele não atuou E ele está à disposição do treinador Que não sabe ainda, não declinou ainda a equipe que ele vai colocar E tem um colombiano, um atacante Chamado Anderson Plata Ele é driblador, segundo as informações que obtive E é veloz Também não sabemos se ele vai jogar, se vai começar, se vai ficar no banco Porque ele já está no bid da CBF Outra coisa importante dizer É o lateral de direito, o Jonathan Ele ataca com muita eficiência E nós temos que, se ele ataca muito Aproveitar e jogar nas costas dele também É importante que o Flamengo Não entre De qualquer forma Para o ataque O Flamengo tem que jogar com inteligência Como ele fez na última partida Ele tem que estar compactado Na defesa, no meio de campo E no ataque O Flamengo, segundo o Barbieri Vai atuar com jogadores que estiverem Em condições Ele não quer poupar ninguém Mas ele também não vai colocar no sacrifício Quem não esteja 100% para atuar Então provavelmente será Diego Alves Rodinei e o René nas laterais O Léo Duarte e o Hever Meio de campo O Guejá Paquetá Diego e Everton Ribeiro E na frente Provavelmente o Vitinho começando Ou Marlos Moreno E o Ribe Ou o Lincoln Já que o Dourado Está suspenso Não pode atuar Essa é a provável escalação Do nosso Flamengo Vamos atuar Com vontade Com raça Com grana Como fizemos na última partida Às vezes O Flamengo faz um grande jogo E em seguida Ele não joga tudo O que ele pode jogar Então vamos lá Vamos para ganhar Porque nós precisamos Dos três pontos A gente não pode deixar Nenhum time se distanciar Na nossa frente Hoje nós temos O São Paulo Que teoricamente Tem um jogo fraco Em casa Contra a Chapecoense E o nosso jogo Vai ser mais complicado Mas eu confio muito no time Se jogarmos O que mostramos Na última partida A gente tem tudo Para sair com os três pontos Mas vai ser um jogo Sofrido Como todo jogo Com o Flamengo Do Flamengo é Porque todo adversário Ele quer crescer Contra o Flamengo Ele quer vencer Ele se supera Ele faz de tudo Porque o Flamengo É o maior clube do Brasil E um dos maiores do mundo Ao lado de Barcelona E Liverpool E etc Então E sempre Vitória 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 Vitória